...na coxa. Antes disso, o time enfrenta o ABC, em amistoso comemorativo pelo centenário do Clube Potiguar. Flávio Ortega está no CT Joaquim Grava, traz os detalhes de mais um dia corintiano. Flávio Ortega, bem-vindo ao programa. Tudo bem, Nadine? Um abraço a todos. É isso mesmo. O Tite ainda está nos últimos ajustes dessa equipe reserva barra da base, porque muitos garotos também pela primeira vez serão aproveitados para esse amistoso de comemoração ao centenário do ABC. Amanhã, sete e meia da noite, no Frasqueirão, em Natal. É a primeira oportunidade de muitos garotos. A torcida cobrou bastante o Corinthians nessa temporada, sem dinheiro para reforços, que utilizasse mais a categoria de base. O próprio Tite, que é um treinador ídolo da torcida, também foi cobrado nessa questão de dar pouca oportunidade aos garotos revelados no antigo terrão corintiano. E agora alguns serão testados, como o Marcial, que é volante de origem e vai jogar improvisado na esquerda. O Matheus Pereira é um meia de muita habilidade, apenas 17 anos, foi campeão mundial com o Corinthians da categoria há alguns meses atrás, também vai jogar e o goleiro Matheus Vidotto da mesma forma. Quanto isso, os titulares treinam, apenas se preparam para o jogo de domingo. A tendência é que o Edu Dracena, que vai jogar esse amistoso para ganhar um pouco mais de ritmo de jogo, substitua o Gil, que está suspenso para o jogo contra o Coritiba. Já Adson volta do terceiro cartão amarelo e a dúvida está no gol. O Cássio treinou hoje pelo segundo dia seguido normalmente, deve retomar a sua posição, que foi do Walter, e o Walter foi muito bem contra o Atlético Mineiro. Fora daqui também é uma notícia muito importante, porque como hoje está se fechando a janela de transferências dos atletas que vêm de fora aqui para o futebol brasileiro, e o Corinthians fracassou na tentativa de contratar o Theo Gutierrez, o nome da vez é o do Jonatas, de 26 anos, jogador que foi revelado pelo Cruzeiro, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi muito cedo para o Elche da Espanha, fez 14 gols e despontou por lá. Por enquanto, as propostas mesmo de Sevilha e Nápoles não chegaram ao jogador, apenas sondagens. Proposta mesmo só do Corinthians, de três anos de contrato, um alto salário, um plano para que ele se torne o grande centroavante da equipe. O jogador quer vir para o Corinthians, mas o empresário ainda espera que outros clubes da Europa possam levá-lo. Como ele rescindiu o contrato com o Elche da Espanha, ele está fora dessa questão da janela de transferências, e pode ser contratado amanhã ou semana que vem, foge um pouco desta regra. Por enquanto, é o grande nome que o Tite pede para a posição de centroavante por aqui. Jonatas é esse Cruzeiro que estava no Elche e rescindiu o contrato por oito meses de atraso de salário. Daqui a pouquinho tem o coletivo do Felipe, do Matheus Pereira, de jogadores do Corinthians, que nós vamos reproduzir durante a nossa programação. Agora o Esporte Center segue...